O Octomódulo! Estou vendo! Estou vendo! Estamos quase chegando, mãe! Sim, querido. Estou tão empolgada de ver meu irmão mais velho, o Octonauta. Ai, espero que eles cheguem logo. Pinto! Mãe! Vocês chegaram! Mal posso esperar pra ouvir as novas aventuras do Pepe. E olha, mãe, vamos passar pela Octoscotilha. Olha como ela abre! Não é legal? Sim, querido. Chegamos! Tomara que o Pepe esteja esperando a gente na base de lançamento. Mãe! Pinto! Pepe! Eu estou tão feliz em te ver. Olha só você. Está comendo bem? Está dormindo direito? Oh, mãe! Me conta todas as suas aventuras. Conta, Pepe. Quantas criaturas você salvou. Conta. Eu acho que você é o Octonauta mais corajoso de todos. Ah, não é verdade. Eu só... É um dos membros mais valiosos da minha tripulação. Você deveria sentir orgulho, Pepe. Meu filho médico. Muito obrigada por nos levar para assistir a Corrida de Ostra de Ferro, Capitão. Imagina, não por isso. Todos querem ver se o Hugo vencerá de novo. Hugo vence a Ostra de Ferro todo ano. O que é a Corrida Ostra de Ferro? E quem é o Hugo? Vou te mostrar. Tem uns vídeos ótimos que gravei na última corrida. Ali está o Hugo no evento de deslizamento. Nossa! Ele é rápido. E ele também quebrou o recorde de mergulho de pinguim. Ele chegou mais fundo do que qualquer outro na história. E segurou a respiração por 20 minutos. Uau! É bastante tempo. Até para um pinguim. Uau! Ele nada quase tão rápido quanto o Alphabê. Ninguém consegue superar o Hugo. Ele é muito bom em tudo. Está pronto para assistir o Ostra de Ferro, Pinto? Eu sim. Na verdade, eu tenho uma surpresa para você. E que surpresa é essa? Bem, já que o Hugo vence todo ano e nem outro pinguim tem coragem de enfrentá-lo, então eu pensei... Ah, poxa vida. Não me digam que vão cancelar a Corrida. Eles iam cancelar, até o seu irmão ter uma ideia brilhante. Sim! Eu salvei a Corrida porque encontrei um pinguim corajoso o suficiente para competir contra o Hugo. Que ótimo! Quem é? Você! Eu? Estão brincando? Não. Mas eu nunca conseguiria vencer o Hugo. Claro que consegue! Você é meu irmão mais velho, o Actonauta, e você consegue fazer qualquer coisa. Meu filho! Um atleta! Capitão, fale para eles que eu não consigo. Quem disse que não consegue? É, Marujo. Não pode abandonar o navio antes mesmo de partir. Você ainda tem tempo para treinar, Pepe. A Corrida é na Antártica. E vamos levar um bom tempo para chegar lá. É, se você se dedicar, você consegue, Pepe. E eu ficarei feliz em ajudar. Eu sei algumas coisinhas sobre ganhar força. Por favor, Pepe, por favor. Ah, tudo bem. Então, eu topo. E aí, o que vocêаковou? Oh, o que você acabe! Ah, nada. Ah, tudo bem. Uh-oh! Chupa! Chupa! Isso! Isso! 14 segundos mais rápido que seu tempo mais rápido. Mas será que é rápido o suficiente? Chegamos, Capitão! Então fale pra nós, Pepe. Como se sente antes da grande corrida? Nervoso. Mas eu estou me sentindo bem. Hugo! 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 Não tem prazer! Você é o melhor em tudo que tem! Obrigado! Obrigado! Não em tudo. Tem quase tudo. Nossa, eu não tenho a menor chance contra o Hugo. Por que foi que eu aceitei isso? Pepe! Pepe! É! Foi por isso. Está certo, Capitão. Eu não posso desapontá-lo. Você deve ser o Pepe, não é isso? E eu queria agradecê-lo por se inscrever na Ostra de Ferro. Sem você, eu não teria nenhuma chance de vencer de novo. Não tenha tanta certeza de que vai vencer dessa vez, Hugo. Meu irmão é um grande atleta. Ah, claro, claro que sim, garotinho. Então que vença o melhor pinguim. Embora seja óbvio, quem vai vencer? Bem-vindos à Ostra de Ferro. A corrida que coloca pinguim contra pinguim. Em três eventos empolgantes. Deslizamento, mergulho e natação. O pinguim deve vencer dois ou mais eventos para levar o troféu especial da Ostra de Ferro. Primeiro evento, deslizamento. Eu lançarei a Ostra de Ferro na descida e todos os participantes deverão ir atrás dela. No estilo pinguim, de barriga para baixo. E quem pegar a Ostra primeiro, vence o primeiro evento. Vamos para a contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um, tchau! Vamos, capitão! Vamos perder a corrida! Quase! Ative os esquis! Hugo assumiu a liderança no evento de deslizamento. Olha como ele faz aquela curva. O Pepe começou mais devagar, mas ainda tem bastante tempo. Uma curva perfeita para o Hugo. Oh-oh! O Pepe está com problemas. Ele está alcançando! E Pepe assume a liderança! Quem disse que pinguins não sabem voar? Ah, quase. Não sabem. Por minhas nadadeiras! E acabou para o Pepe! E o vendedor é... Hugo! 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 Não tem pra ninguém! Você é o melhor em tudo o que tem! Pepe, vai se resfriar. Você está bem, Pepe? Eu estou bem. Desculpe por decepcionar todo mundo. Não se preocupe, Marujo. A corrida ainda não acabou. Este foi só o primeiro evento. Ainda acontecerão mais dois. Não se sinta mal, Pepe. Foi só a primeira vez. A minha primeira vez no deslizamento, eu quase perdi também. Mas no final eu ganhei. Então não é exatamente a mesma coisa. Por favor, assumam seus lugares para o segundo evento. A Dash vai usar a câmera dela para gravar os eventos embaixo d'água. Para poderem assistir no Octomodo. É muito gentil, Capitão. Boa sorte, Pepe! Eu tenho certeza que você vai vencer o próximo. Certo. Eu consigo. Bem-vindos de volta à Ostra de Ferro. Evento número dois. Mergulho. Irei jogar a Ostra de Ferro na água e os participantes devem mergulhar atrás dela. Quem me trouxer a Ostra de volta primeiro, vence o evento. Lembrem-se, se o Hugo vencer este, ele vence tudo. Hugo! 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 Vamos à contagem regressiva. Um, quatro, três, dois, um. Os dois pinguins começaram bem. Eles estão cabeça a cabeça. Pepe, assume a liderança. Está quase pegando a Ostra. Pegou! E agora derrubou. Ele pegou de novo. O Pepe está com a Ostra. A doce, façam titantes. O Pepe pegou a Ostra. Ah, não. Ele a perdeu de novo. A Ostra está afundando novamente. Desta vez, o Hugo está se aproximando dela. Agarra ela! Pepe! Pega de novo! Ele vai pegar de novo. Ele vai conseguir. Parece que o Hugo pegou a Ostra. Aquele golfinho ladrão roubou. Se os pinguins não conseguirem recuperar a Ostra, esta disputa acabou. Dashi, acho que ainda não acabou. As asas dos pinguins funcionam como nadadeiras embaixo d'água. Olha como eles nadam rápido. Parece um par de golfinhos os dois. Ei, golfinho! Devolva a Ostra, por favor! O quê? Ah, temos uma reviravolta. O golfinho devolveu a Ostra. Mas agora uma baleia pegou. Não, está com o Pepe. Não, agora está com o Hugo. Os dois chegaram! Não dá pra mim! É minha! Não, é minha! Eu peguei primeiro! E eu peguei por último! Ah, esta corrida está levando a Ostra de Ferro a um novo nível! Eu peguei primeiro! Vai sonhando! Esperem! Agora um albatroz pegou a Ostra! E ele está voando para longe com o Pepe e o Hugo! Esse é o pássaro que sabe voar! Mas o Pepe e o Hugo não sabem. Precisamos ficar com eles! Solta isso! Não, solta você! Que tal vocês dois soltarem? Vocês são bem pesadinhos! Larga logo! Larga você! E se eu largar? Deus, puxa a vida! Eu não consigo olhar! Fazer! Se prepare! Segure firme! Agora, ativar airbags! Obrigado, capitão! E lá vão eles! A gente te alcança, Pepe! Peguei! Não, eu peguei! O quê? Achado não é roubado! Tira os tentáculos do Linha! Ela é minha! Larga, Hugo! Você vai se machucar! Eu que não caio nessa sua conversinha! Linha, minha, 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 minha! Atrás da ostra! Lá estão eles! Parece que todo mundo quer a ostra! Mas essa é uma corrida só pra pinguins! O Pepe parece firme! Mas o Hugo está no jogo! Hugo! Hugo! Não tem pra ninguém! Você é o melhor em tudo o que tem! Tenho certeza que existe alguma coisa em que eu não sou bom! Com licença! Hã? E o Pepe pegou a ostra! E o vencedor do evento de mergulho é o... Pepe! 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 Que maravilha! Que maravilha! Eu sabia que ele conseguiria! Eu fui vencido! Isso nunca aconteceu! Pepe! Pepe! Cantamos pra você! Pepe! 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 Eu posso até vencer? Sim, eu posso até vencer. Senhoras e senhores, pela primeira vez em anos, temos um empate. Cada pinguim venceu uma rodada. Então, tudo agora depende do terceiro e último evento. Por favor, assumam suas posições. Evento número três. Natação. Os competidores deverão nadar de uma ponta da fossa até a outra. A ostra de ferro está na linha de chegada. E quem chegar lá primeiro ganha o evento, a corrida e a ostra de ferro. Que comece a contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! O Hugo está na frente do Pepe. Vamos lá, Pepe. Tchau, pai. Vai, vai, vai. Deixa ele te passar, Pepe. Você deu sorte na última rodada, mas dessa vez não, Pepe. Vai, vai, vai. Cuidado. Ah, não. Houve um terrível acidente. Quase. Vamos chegar o mais perto possível e tirar eles dali. Sim, sim, capitão. Que bom que o Hugo e o Pepe prendem a respiração por muito tempo. Ah, Pepe. Onde ele está? Ele está bem? Pugo, você machucou sua nadadeira, mas acho que não quebrou. Com esta bandagem de algas, você vai melhorar. Ah, funcionou. Mas como vamos sair daqui e terminar a corrida? Boa pergunta. Eu acho que se tentarmos mover esse bloco de gelo, o resto pode cair em cima de nós. Temos que tirar eles de lá. Quase. Ative o Octoalerta. Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, o Pepe e o Hugo estão presos sob blocos de gelo. Precisamos do Alpha-C para resgatá-los. Venham o mais rápido possível. Eu quero ir também. Eu preciso salvar meu irmão. Desculpe, Pinto, mas este trabalho é bastante perigoso. Você nos ajuda ficando aqui com a sua mãe e cuidando dela, tá bom? Venha, Pinto. Ah-ha. Octonautas, essa operação será muito complicada Temos que remover os blocos de gelo com cuidado, um por um Para que a pilha não desmorone sobre o Pepe e o Guko Perita, pode começar com aquele ali Deixa comigo, capitão Não se preocupe Os Octonautas vão nos tirar daqui Sinto muito, capitão Mas este bloco de gelo é muito grande para agarrar Então vamos usar o Alpha-C Vá devagar, Sheldon Sim, sim, capitão Esse é o último Com calma Cuidado Cuidado Pepe, Hugo, vocês estão bem? Nós estamos bem, só um pouco apertados Pinto, o que faz aqui? Desculpa, capitão Eu estava tentando ajudar Mas eu estraguei tudo Sim, Marujo O bloco de gelo está mais apertado do que antes E não temos uma corda para puxar agora Ouviu o que ele disse? Como vão puxar esse bloco de gelo sem uma corda? É uma boa pergunta Espera um minuto Eu já sei Capitão Eu tive uma boa ideia Octonautas Nós vamos usar estas cordas de algas para levantar o bloco de gelo Ao meu comando, todos vão puxar juntos Pinto Precisamos da sua ajuda É sério? É, precisamos de alguém para pilotar o Alpha-B Sim, sim, capitão polar Prontos? Puxem Vamos lá Vamos lá Você consegue, Pinto Vocês conseguiram Obrigado, capitão Sim Obrigado pelo resgate, Octonautas Vamos voltar para a corrida Que a ostra de ferro continue Você não deveria nadar, Hugo Você está machucado Quem não sofre, não ganha Eu sou um vencedor Eu não desisto Por que está nadando comigo? Vá em frente e pegue a ostra É o que eu faria Porque há coisas mais importantes do que vencer Como o quê? Como garantir que você permaneça bem Ah, eu não estou te entendendo Vamos, Pepe O que está esperando? Vai logo Eu não posso te deixar aqui Eu sei o quanto vencer é importante para você Então... Ei O que está fazendo? Que incrível O Pepe está carregando o Hugo Pela linha de chegada E pela primeira vez na história da ostra de ferro Nós temos um empate Eu tenho que admitir, pessoal Eu não sei o que fazer Quem vai ficar com a ostra de ferro? Com toda certeza deve dar ao Pepe Ele merece Ah, está tudo bem O Hugo quer vencer mais do que eu Permitam-me Pronto Uma salva de palmas para os vencedores Eu sou tão orgulhosa de você, Pepe Você venceu a corrida e ainda salvou o Hugo Meu filho Meu herói Oh, mãe Diga... Parece bom Ótimo Agora, me diga quantas nadadeiras eu estou mostrando Duas? Isso mesmo Você está muito saudável, Peixinho Próximo Ah, não Deixa eu dar uma olhada nisso Não se preocupe Meu nome é Pepe Eu sou octonauta e médico Eu ajudo criaturas que estão feridas e doentes Se deixar eu fazer um curativo, vai se sentir melhor Ah, novinho em folha Essas águas do Ártico são frias É melhor eu voltar para o octomódulo para me aquecer Ops Minha maleta Ah, não Eu tenho que encontrá-la Ahá Ah, é só uma ostra Eu sei que está aqui embaixo em algum lugar Uma morsa E está usando seus bigodes para encontrar ostras Talvez ele possa me ajudar a encontrar minha maleta médica Ah, obrigado Eu estou... Que ostra Que ostra esquisita Eu acho que o chefe vai gostar disso Ei, espere Volte aqui Não é ostra É minha maleta médica Capitão Pode falar, Pepe Capitão Minha maleta médica foi levada Por uma morsa Quase Ative o octoalerta Octonautas Para a base de lançamento Octonautas Será que alguém imagina por que uma morsa levaria a maleta médica do Pepe? Ele deve ter pensado que era uma ostra Sim Eles amam comer ostras, capitão As minhas bandagens e remédios estavam lá Sem a minha maleta eu não poderei ajudar nenhuma criatura Não se preocupe, Pepe Nós vamos encontrar essa morsa Vamos marchar até aquela montanha de bigodes e pegar a sua maleta de volta Pepe Quase Para o Alfa A Abra o octo escotilha, perita Deixa comigo, capitão Morsa bigoduda logo à frente Acho que estamos em uma colônia de morsas, que é onde elas vivem E ao, tem muita morsa aqui Se sua maleta estiver ali, vamos encontrar Como vai? Eu acredito que houve um mal entendido Vejam Ei, vocês não são morsas Acertou, colega? Somos octonautas Esta colônia é nossa Só entram morsas Calma, amigo Nós só queremos Muito bem Vão embora Vão embora Por favor, não fique nervoso Aproveitem o mergulho E fracassa o plano de marchar até lá Eu não estava preparado Para trás, morsas com escorbuto Deve haver um outro jeito Para conseguirmos entrar na colônia de morsas E aí? Splash! Todos nós caímos na água Morsas não gostam de compartilhar seus espaços com outras criaturas Parece que quem não é morsa Não vai conseguir entrar Mas se a gente parecer uma morsa E agir como uma morsa Talvez a gente consiga se infiltrar E encontrar a minha maleta Perita, vamos precisar da sua ajuda Deixa comigo, capitão Octonautas A operação Octomorsa começa agora Vamos dessa Acha que essa fantasia que a perita fez vai enganá-los? Para tentarmos recuperar a minha maleta Tudo vale a pena Justamente Responda, Sheridan Aqui é o polar Estamos chegando na colônia de morsas agora Excelente É muito importante agirem como morsas, tá bom? Não se sintam intimidados E deve ser um cara novo Morsas se cumprimentam Soprando uma na cara das outras Sopre de volta Ou vão achar que estão sendo grosseiros Ou... É o máximo que consegue? Precisamos soprar mais forte Vamos lá Um, dois, três Assim está bem melhor Prazer em conhecê-lo Se tiver ostra sobrando, leve para o chefe Ele está com fome Todos estão dividindo a comida com ele Até que melhore para sair sozinho Está bem, obrigado pela dica Está funcionando Já estamos dentro da colônia É um dos adesivos do Pepe Acho que estão chegando perto Fiquem de olhos abertos Niau! Está pisando na minha cauda Desculpa É que é difícil Porque eles ficam empurrando a gente Ah, comportamento típico de morsas Elas adoram ficar aconchegadas Todas bem juntinhas Conchegadas não é a palavra que eu usaria Assim está bem melhor Não se distraiam Ei, o que é isso? Você é novo aqui? Foi essa morsa mesmo Que pegou a minha maleta médica Vamos lá, Sheldon Tem uma morsa bem brava Vindo na nossa direção Águas-vivas são titantes Um desafio entre morsas Ele quer ver quem é maior e mais forte Se quisermos que ela conte pra gente Onde está a maleta Vamos ter que aceitar esse desafio Podemos ser maiores e mais fortes que ele Sobe no meu ombro, capitão Maior Você está bem, Pepe? Eu estou bem Tudo bem, tudo bem Você é maior do que eu achava Onde está a maleta branca? Maleta branca? Ela é branca E dá pra abrir e dentro dela Ah, está falando daquela maleta de ostra engraçada que eu achei? Eu dei para o chefe tentar alegrá-lo E qual deles é o chefe? O chefe provavelmente é a morsa com as maiores presas Manda ele vir Cuidado Quase, tente voltar para a posição Não consigo voltar para a posição com você sentado no meu O que são esses? O que são esses? Intrusos Ocorram! Capitão, responda O que está acontecendo? Já conseguiram localizar o chefe? Chellington Não é uma boa hora Lá vem eles até o chefe Bom, pelo menos eu vou conhecer o chefe Chefe, 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 chefe. Silêncio! O que vieram fazer na nossa colônia? Expliquem. Desculpe, nós não queríamos incomodar. Estamos procurando a maleta do Pepe. Estão falando daquela estranha ostra branca? É ela, a minha maleta médica. Sua maleta médica? Eu sou a morsa-chefe. Ela é minha. Longe de mim criar confusão. Mas esta maleta pertence ao meu amigo Pepe. Acha que pode invadir a minha colônia e mandar em mim? Ah, não. A nadadeira dele. Pare. Não ande assim com a nadadeira machucada. Se não colocarmos uma bandagem nela logo, ela vai piorar e piorar até que você... A minha nadadeira está doendo mesmo. Me conte o que aconteceu. Bem, eu torci outro dia e agora não consigo nem nadar. É por isso que todos trazem ostras para você comer. Você acha que pode me ajudar? Hum, uma nadadeira machucada. Eu preciso da minha maleta médica. Oh, certo. Aqui. Prontinho. Novinho em folha. Ei, obrigado. Já parece bem melhor. Eu não sei o que faria sem vocês. E eu não tenho a menor ideia do que eu faria sem minha maleta médica. Agora lembre-se, não force muito esta nadadeira, hein? Pode deixar. E podem visitar a colônia sempre que quiserem. Eu vos declaro todos morsas honorárias. Querem participar da nossa celebração oficial? Capitão Polar chamando Shellington e Dashi. Como está tudo por aí? Bom, um pouco devagar, capitão. O gelo do Ártico é tão espesso que o nosso cortador sônico está demorando bastante para atravessar. Quase lá. Só mais um pouco. Pronto. Atravessamos. Vamos coletar as amostras de gelo, capitão. Tentem ser rápidos. O buraco no gelo não vai demorar muito para congelar de novo. E vocês não vão conseguir voltar... voltar para a água. Sim, sim, capitão. Vamos ser rápidos. Câmbio ou desligo. De onde está vindo essa música, capitão? Eu não sei quase. Mas está bem difícil trabalhar com ela. Vamos lá investigar. Pepe, meu querido. Eu não sabia que você tocava tão bem. Obrigado. Este xilofone foi um presente da minha tia Pepita. Bom, você está melhorando bastante. Mas, Pepe, será que você pode fazer uma pausa para a gente... Aqui é o Shellington chamando o Octomódulo. Responda, Octomódulo. Polar na escuta. Está tudo bem por aí? Capitão, encontramos um outro buraco. Outro buraco no gelo? Sim, mas não é só isso. Eu vou te mandar o vídeo agora mesmo, capitão. São baleias belugas, capitão. É, estou vendo. Mas o que elas fazem aí? Parece que elas estão presas sob o gelo. Elas deveriam estar em mar aberto. Pergunte se precisam de ajuda. Eu vou tentar. Mas belugas são criaturas muito tímidas. Espere, por favor. Eu sou o Shellington e esta é a Dashi. Somos Octonautas. Acho que podemos ajudar vocês. Tenho que respirar. Tenho que respirar. O que vocês estão fazendo aqui, embaixo da camada de gelo? A água congelou em cima de nós. Temos que ficar perto deste buraco. Por que precisam deste buraco? Tenho que respirar. Tenho que respirar. Vocês não conseguem nadar de volta para o mar aberto, onde não tem mais gelo? É longe demais. Não conseguimos nadar tanto tempo sem respirar. Temos que ficar perto do buraco. Shellington, o que você acha disso? As belugas estão presas. Tem gelo por todo lado em torno delas e só um pequeno buraco para elas respirarem. E este buraco está começando a congelar também. Está ficando cada vez menor. Temos que resgatar estas belugas agora mesmo. Quase, ative o OctoAlerta. Iau! Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, nossa missão é levar aquelas belugas de volta para o mar aberto, onde não há mais gelo. Mas precisamos de alguma coisa para cortar o gelo do trajeto para que elas possam respirar no caminho. Iau! Que tal os cortadores sônicos? São lentos demais. Temos que agir rápido, antes que o buraco por onde elas respiram feche. Eu acho que eu tenho a coisa certa, capitão. Muito bem, Benita. Vamos ver se o quebra-gelo funciona. O gelo não está quebrando. O banco de gelo é bem espesso. É preciso muita força para quebrar. Isso! Muito bom! Iau! Pelas barbas do pirata, você conseguiu! Mar aberto. Agora, só o que as belugas têm que fazer é me seguir. Belugas! Este caminho as levará para o mar aberto. Temos que ficar perto do buraco onde é tranquilo e seguro. Belugas, por favor, me sigam, antes que o caminho congele de novo. Não! Nossa, isso não é nada bom. Parece que as belugas não querem sair de perto do buraco pelo qual respiram. Se elas seguissem o capitão polar... Ah, eu já sei! Biscoitos de peixe! Qual o seu plano, quase? Bem, eu imagino que aquelas belugas já devem estar ficando com fome. Então eu resolvi trazer um lanchinho para elas. Cortesia do Victor! Belugas, me sigam! É um banquete de biscoitos de peixe! É, está funcionando. Pelas barbas do pirata, esses peixinhos acham que a comida é para eles. Saiam daqui! Vamos, vamos! Deixem para as belugas! Belugas, me sigam! É hora do jantar! Muitos sons assustadores. Temos que ficar perto do buraco onde é tranquilo e seguro. Por que elas não estão me seguindo? As belugas, como todas as baleias, têm medo de sons estranhos e altos. Então, o som do Alfa-C quebrando o gelo e o som do... Ah, quase! Deve ter assustado elas. Como podemos mostrar para elas que o mar aberto é seguro? Professor Sabedor, alguma ideia? Eu sei qual o som que os belugas vão seguir. Uma gravação de uma antiga canção de baleias. Elas ouvirão os seus próprios sons e seguirão. Ah! Está funcionando! Oh, poxa vida! Já foi! Estamos perdendo elas de novo, Capitão! Temos que fazer alguma coisa! O caminho está começando a congelar de novo! O som que elas fazem é familiar. É parecido com a... A música do Pepe! Pepe! Precisamos que venha aqui fora com o seu xilofone agora mesmo. Capitão, tem certeza que é uma boa hora para a música? É a hora exata para a música. Para a sua música. Pronto, Capitão. Estou pronto para tocar. Muito bem, Pepe. É hora do show. Está funcionando! O som do xilofone do Pepe parece uma canção das belugas. Tenho que ficar perto do buraco onde é seguro. Mas esta música é tão bonita. Tenho que respirar. Tenho que respirar. Tudo bem. Podemos respirar por esse caminho. Se seguirmos esta linda canção por este caminho, não ficaremos mais presas aqui. Nós chegamos! Mar aberto! Ótimo trabalho, Pepe. Obrigado, Octonautas. Desculpem por não seguirmos vocês logo. As belugas sempre ficam tímidas com criaturas que não conhecem. E todos aqueles barulhos nos assustaram. Bom, agora nós nos conhecemos. E amamos a sua música. É tão parecida com a nossa. Então vamos! Todo mundo agora! Dois, três, quatro! Ah! Eu não sei cantar como uma beluga. Ah, vamos lá, quase. É fácil. Lá, 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 lá. Hum, 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 hum. Ah, 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 ah. Adeus, Octonautas. E obrigada de novo. Boa viagem, belugas! Tchau, belugas! Tchauzinho! Tudo bem? Diga a... Você é um pouco tímido, né? Não se preocupe. Eu não vou te machucar. Capitão? Capitão? Adoramos quando toca acordeão, Capitão Polar. E realmente ajuda a relaxar durante o exame médico. Ah, foi nada. Espero que vocês não tenham pegado uma gripe no frio do Ártico. Ah, não. Nós, Orcas, somos acostumadas com o frio do Ártico. Ah! Sim, você é uma Orca muito saudável. Obrigado, Pepe. Obrigado, Capitão. Tchau, Orcas. Nos vemos outra hora. Tchau, tchau. Ufa! Seis exames de garganta em Orcas, três G-Caps em nadadeira e cauda e limpeza dentária para o grupo todo. Que dia, hein? Bom trabalho. Mas vamos voltar rápido para o Octomódulo. Com tantos blocos de gelo indo para todos os lados, isso pode ficar perigoso. Está pior do que eu pensava. Essa foi por pouco. Capitão! Eu vi. Se segure, Pepe. Alfa, se prepare. Então, Pepe, você está bem? Eu acho que sim. E você? Eu estou bem. Mas acho que o Alfa, não. Temos que sair deste bloco de gelo. Não adianta. Estamos presos. E o que faremos agora? Não se preocupe. Vamos sair dessa. Vou chamar o Octomódulo. Professor Sabedor, prepare-se para encontrar alguém que é páreo para o senhor no jogo do pirata. Pare. Eu te peguei. Agora parece que eu peguei você. Você acabou comigo. Olá, chamando Quase. Responda, Quase. Nós precisamos de ajuda aqui. Ativem o OctoAlerta. Sim, sim, Capitão. Iau! Octonautas, para base de lançamento. Octonautas, batemos o Alfa-E. Nós dois precisamos de ajuda para voltar para o Octomódulo. Temos que nos apressar antes que o outro bloco de gelo atinja o Alfa-E. Pode quebrar o Alfa. Este é o problema. O Alfa-E está preso em um bloco de gelo gigante. E não conseguimos nos soltar. Aguentem firme, Marujos. Eu vou sair com o Alfa-C e rebocar vocês. Tomara que consigamos achar, Quase. A batida quebrou o localizador de Alfas. E estamos sendo arrastados rapidamente. Eu estou vendo muitos blocos de gelo, mas nenhum deles com o Alfa preso. Melhor continuar procurando. Tomara que o Quase nos encontre logo. Está turbulento aqui. Estamos indo direto para o Iceberg. Por minhas batadeiras. Abandonar embarcação. Para onde o Alfa-E foi? Oli! Ah, não. Não se preocupe. Só temos que escalar até o topo e soltar o Alfa do Iceberg. Escalar até o topo? É, vamos conseguir. Somos uma equipe. Suba aqui. Eba, conseguimos. É, conseguimos. Agora, o difícil mesmo vai ser tirar o Alfa deste gelo todo. Este gelo todo em movimento está me deixando tonto. Não sei para que lado estou indo. Capitão, responda, Capitão. Perdemos o contato por rádio com o Alfa-E quase. Mas devem estar em algum lugar. Continue procurando. Eu procurei por todos os lados. Mas eu só encontrei gelo, gelo e mais gelo. O que é isso? Parece o acordeão do Capitão. Pelas barbas do pirata, não é o Capitão Polar. São as orcas. Talvez elas consigam me ajudar. Ei, olhem. Eu quase. Oi. Oi, animal. Eu ouvi vocês cantando e pensei que fosse o Capitão Polar. O Capitão Polar? Estávamos com ele e com o Pepe agora mesmo. Sim, mas eles não voltaram para casa. O Alfa-E bateu e agora eles estão perdidos nesse gelo. Oh, meu Deus. Não se preocupe, Quase. As orcas vão te ajudar a encontrá-los. Ah, não. O gelo está se partindo em dois. Pepe, venha. Pule. Alfa. Segure firme. Temos que ficar com o Alfa. Pule de novo. Pepe, atravesse sobre mim como uma ponte. Isso. Te peguei. Eu já procurei por todo lado. Ei, que tal espiar pulando? Espiar pulando? Como assim? Eu explico. Espiar pulando é dar uma olhadinha fora da água. É, olha isso, quase. Bem, eu não sou uma orca, mas vou fazer a tentativa de pirata. É, olha isso, você conseguiu. Muito bom. Obrigado, Marujo, mas tem muito gelo lá em cima também. É melhor ficar com o grupo, Quase. É, as orcas sempre ficam juntas. É, vamos começar a pular e espiar. Parem, acho que vi alguma coisa. É o Polar e o Pepe. Encontramos eles. Sim. O que está acontecendo? Quase, você nos encontrou. Eu sabia que conseguiria. É, graças a nossas amigas orcas. Mas cadê o Alphie? Ah, ali em cima. E está preso no gelo. Como vamos colocá-lo de volta na água? Se a gente conseguisse virar este iceberg novamente... Eu acho que as nossas amigas orcas podem ajudar. Adoramos virar icebergs. Virar icebergs? É, fazemos isso para encontrar comida. Viramos pedaços de iceberg de ponta cabeça. Olha só. Preparar. Apontar. Virar. Vocês orcas conseguem fazer tudo. Agora podemos levar os alfas para casa. Eu só espero que a gente não bata em nenhum bloco de gelo na volta. Orcas, vocês sabem se virar nestas águas. Podem nos guiar até o octomódulo? É claro. Sim, orcas e octonautas sempre ficam juntos. Eu sei exatamente como tornar esta viagem mais divertida ainda. Olhem só. Bem ali. É um tubarão-baleia. Parece que chegamos bem na hora. Tubarões-baleia só mergulham a grandes profundidades uma vez por dia. Quero muito saber o que ele faz aqui embaixo. Ele está descendo, capitão. Vamos atrás, então. Chellington, o que são essas coisas? Isto é crio, Pepe. Deve ser por isso que o tubarão-baleia mergulha até aqui. Pelo crio? Sim. São pequenos camarões que os tubarões-baleia comem. Vamos dar uma olhada de perto? Sim. Eles são poderosamente pequenos. Vamos usar o octobinóculo, quase. Vamos tornar esses pequenos crios grandes. Ativem o octobinóculo. Por minhas nadadeiras. Hum, fascinante. Uau, fantástico. Ei, tem alguma coisa brilhando ali. O que será que é? Por minhas nadadeiras. Um tubarão gigante. Hum, está falando comigo? Espere um minuto. Meu octobinóculo. Ei, você não é um tubarão gigante. Você é minúsculo. É, eu escuto bastante isso. Eu sou pequeno e eu brilho, mas eu ainda sou um tubarão. Qual é o problema? Tem alguma coisa presa nas minhas costas. Eu não consigo tirar. Está difícil nadar. Não se preocupe. É só um pedaço de concha espetando suas costas. Eu vou te ajudar. Eu sou médico. Eu ajudo qualquer criatura que seja ferida ou doente. Não importa qual... Preste atenção, Pepe. Tem um tubarão-baleia se aproximando. Tubarãozinho. Cadê você? Eu preciso ajudá-lo. Eu preciso encontrá-lo. Capitão, eu encontrei um tubarão minúsculo e havia uma concha presa nas costas... Oh, fale devagar, Marujo. O que foi que você viu, Pepe? Um tubarão. Um minúsculo tubarão brilhante. Ele está ferido. Precisa de ajuda. Mas as ondas do grande tubarão-baleia jogaram ele para o fundo e eu não sei onde ele está. Muito bem. É melhor encontrarmos ele. Vou ativar o octoalento. Octonautas, todos aos seus postos. Octonautas, tem um tubarão lá fora que precisa de ajuda. Pepe, me fala, como era o tubarão? Bom, ele era minúsculo, do tamanho da minha nadadeira. Nunca ouvi falar de um tubarão tão pequeno. Bom, existem tubarões de todos os tamanhos. Na verdade, há os gigantescos tubarões-baleia como os que seguimos hoje. E há os tubarões bem menores. Mas nenhum dos meus antigos livros menciona um tubarão tão pequeno quanto o que descreveu. Viu? Seus olhos devem ter te enganado, Pepe. Gente, eu sei o que eu vi. Era um tubarãozinho minúsculo. E se ele foi jogado para o fundo, temos que procurá-lo em águas mais profundas. Vamos lá. Temos que achar um tubarão minúsculo, polar desligando. E como vamos encontrar qualquer coisa naquela escuridão? O Pepe disse que o tubarãozinho brilha. Então vamos desligar nossas luzes e procurar qualquer coisa brilhante lá fora. Pelas barbas do pirata, parece que estamos no espaço sideral. Cada uma dessas luzes é uma criatura marinha diferente. Uma delas deve ser o tubarãozinho. Mas se ele foi arrastado até aqui, ele provavelmente não foi parar muito longe. Nós temos que nos dividir. Mas tomem cuidado. É tão escuro aqui que é fácil se perder. Trajes de alta profundidade. Sim, sim, Capitão. Desculpe, você é um... Você não é um tubarão minúsculo, não. Você é um anglerfish. Você está certo, cara. Esses não são tubarões minúsculos, com certeza. É só uma água-viva, cintilante. Este aqui é bem claro. Ah, não. É um peixe borboleta. Cadê você, hein, tubarãozinho? Onde eu estou? Pepe chamando o Capitão Polar. Eu acho que acabei me separando do grupo. Onde vocês estão? Alguém está me ouvindo? Ah, não. Meu rádio não está funcionando. Eu devo estar muito longe dos outros. Ali está o tubarão-lanterna. Ah, não. É bem maior. E bem mais brilhante. E está vindo direto para cá. Pepe! Quase! Por que você está de ponta cabeça? Eu não estou de ponta cabeça. Você é que está de ponta cabeça. Você está errado, cara. Ah, vamos. Pepe, precisamos encontrar os outros octonautas. Mas ainda não encontramos o tubarãozinho. Pepe, nós fomos atrás de várias criaturas estranhas. A verdade é que às vezes conseguimos encontrá-los e às vezes não. Mas ele precisa da nossa ajuda. Bem, se não encontramos o Capitão Polar e os outros, nós também vamos precisar. Tá bom. Vamos ficar juntos. Eu procuro o tubarãozinho e você procura os octonautas. Sheraton, você viu Pepe ou quase? Não, só muitos peixes brilhantes. Mas nenhum tubarãozinho. Pepe, quase. Responda. O rádio deles parou de funcionar. Tomara que não estejam perdidos. Só espero que... O que é aquilo? Espere por mim, Capitão. Um tubarão minúsculo. Que bom que viram meu brilho. Eu estou tão feliz por terem me encontrado. Tubarões-lanterna usam suas luzes para se encontrar. Fascinante. Bom, nunca vimos um tubarão tão pequeno quanto você. Todo mundo fala isso. Esta concha nas minhas costas está me incomodando muito. Podemos te ajudar com isso. Bom, não eu, mas o nosso médico. Ele se chama Pepe. O Pepe? Ele é meu amigo. Cadê ele? Bom, infelizmente ele está por aqui. Em algum lugar. Temos que achá-lo. Eu consigo enxergar bem no escuro. Eu posso ajudar vocês a procurá-lo. Mas está ficando difícil nadar com essa concha. Não se preocupe. Eu carrego você. Tudo bem. Está vendo alguma coisa? Olha! Tem alguma coisa brilhando ali. Olá! Estamos aqui! Estamos aqui, Marujos! Não estão vendo a gente? Se pelo menos tivéssemos uma lanterna. É isso! Nós temos! Isso é o que eu chamo de uma ideia brilhante! Tomara que eles nos vejam. Hã? É! Está funcionando! Pepe? Quase! São vocês! Vocês nos encontraram! Olá, Pepe! E também encontraram um tubarãozinho! Pelas barbas do pirata, é realmente um tubarão minúsculo! Prontinho! Vamos cuidar de você! Que tipo de criatura minúscula é você, Marujo? Eu sou um tubarão lanterna, não. Eu sei que sou pequeno, mas ainda sou um tubarão. Prontinho! Novinho em folha! Obrigado, Pepe. Eu estou muito feliz por termos nos encontrado. Que tal uma foto? E se cuida, viu? O oceano é bem grande por aí. Pode deixar. Muito prazer em conhecê-los. Tchau! Tchau, meu querido! Ele se chama Tubarão Lanterna Anão. Oh, claro! Que não estava em nenhum dos meus livros. Vocês são entre os primeiros exploradores que o viram. Este é o menor tubarão do mundo! Um tubarão lanterna, não. Bom, isso só prova que existem tubarões em todas as formas e tamanhos diferentes. Como os octonautas sempre fazem. Bem-vindos à Antártica, o lugar mais frio da Terra. É frio demais para piratas. Mas não para os meus primos. Eles vivem no frio. Eu mal posso esperar para encontrá-los. Mas será que não podíamos encontrá-los em algum lugar mais quentinho? Os pinguins de Adélia não vivem em nenhum outro lugar do planeta. Antártica é o único lar deles. E nós viemos visitar no momento perfeito. Os filhotes acabaram de nascer. E o Quase, o Pepe, e eu vamos dar uma ajudinha para os papais. Que tipo de ajuda? Vamos ser babás. Babás? Quase, Pepe, para o alfa. Olá, Pepe. Olá, Pepe. Obrigado por ficar de olho nos filhotes enquanto vamos ao mar buscar comida. Mãe, pai, eu posso ir também? Eu não tenho medo de nadar no mar. Você ainda é filhote. Ainda não tem as penas para entrar no mar. É, Roku. Pinguins adultos têm penas especiais que os mantêm aquecidos, mesmo nas águas congelantes. Você vai sentir frio demais se for nadar no oceano. Pode até ficar doente. Tchau, Roku. Voltamos logo. Preste uma atenção extra no meu Roku. Ele é muito ousado e completamente destemido. Não se preocupe. Eu conheço o tipo. Então, o que tem na caixa? São presentes para todos. Uma pedra. Uma pedra? Isso mesmo. Pinguins de Adélia colecionam pequenas pedras para fazer seus ninhos. Viu? Enfila todo mundo. Um passando para o outro. Vai, deixa eu passar. Meu nome é Flip. E eu sou o Flap. Ah, aqui está um presente para você. E um para você. A sua pedra é melhor do que a minha pedra. Essa é difícil. Ah, bom, vamos ver. E lá vamos nós. As duas pedras são exatamente iguais. Obrigado. Bom trabalho, Pepe. Capitão, tem um iceberg em movimento vindo na direção do octomódulo. Eu já estou indo. Pepe, quase. Vocês terão que cuidar dos filhotes sem mim. Eu vou perder toda a emoção. Ah, não vai perder toda a emoção. Eu tomarei conta da maioria dos filhotes. E você pode cuidar do Roku. Só do Roku? Eu consigo fazer isso com a pata nas costas. Flip, Flap, saiam de perto do penhasco. Ufa. Ah, bem. Parece que somos só você e eu. Então, o quê? Roku? Onde ele foi? Roku? Quase. Bala de canhão. Você é despedido. É o que a minha mãe sempre diz. Vamos trocar as pedras. Quero a minha antiga pedra de vó. Por quê? Porque ela é melhor. Ué, mas as pedras que eu dei pra vocês eram exatamente iguais. Não, minha antiga pedra tinha uma manchinha marrom. Essa não tem. Vamos destrocar. Não. Olha, eu sei que vocês vão conseguir resolver isso agora, Flip. Eu sou o Flap. Ele é o Flip. Desculpa, Flap. Você quis dizer Flip. Sim, Flup. Quer dizer, Flup. Ai, quer dizer, por minhas nadadeiras. Flap, vire a pedra e vai ver que a outra tem uma mancha marrom como a do Flap. Quer dizer, Flip. É verdade. Está flipiza agora? Quer dizer, feliz agora? Sim. Ufa. Tá vendo aquele pássaro lá no alto? Sim, Marujo. Eu gosto de fazer uma brincadeira com ele. Fica vendo. Ei, aí, pássaro grande picudo. Você não me assusta. Viu? Agora ele tá vindo me pegar. Pelas barbas do pirata, ele está vindo te pegar. E aí? Foi muito divertido. Essa foi por pouco. Roku, meu querido. Precisa ser um pouco mais cauteloso. Mesmo nos meus dias de pirata, eu nunca... Cadê ele? Roku? Quase. Bala de canhão. Acho que o trabalho fácil ficou com o Capitão Polar hoje. O mar está agitado. Dashi chamando o Capitão Polar. Tem uma tempestade chegando e das grandes... E o iceberg mudou de direção. Ele está indo para... Me! Dashi, ative o Octoalerta. Octonautas, para o centro de comando. Octonautas, há uma tempestade a caminho. Isso é perigoso para os pais dos pinguins de Adélia. Eles podem se perder no mar. A tempestade vai derrubar muito gelo e neve na costa. O Pepe, o Quase, tem que manter os filhotes aquecidos. Dashi, fale com o Pepe e avise para ele se preparar para uma tempestade de neve. Pensa comigo, Capitão. Eu vou encontrar e resgatar os pais dos pinguins, mas eu vou precisar de um alfa maior. Perita, me encontre do lado de fora do Octomódulo, com o Alfa C. Pode deixar, Capitão. Octonautas, vamos lá, então. Aguentem firme, pinguins. Vamos resgatar vocês. Opa, te peguei. Mais dois. Segurem firme. Subam a porta. Subam a porta. Precisamos de um abrigo para aquecer os filhotes. E bem rápido. Já sei, bandagens. Bandagens? Quase. Jogue os rolos de bandagens o mais rápido que puder. Pronto? Sim, mas vai. Acho que isso aguenta. Ficou perfeito, meu querido. Entrem, filhotes. Todos para dentro da tenda. Que emocionante. Eu não quero ficar lá dentro e perder toda a diversão da tempestade. Roku, está frio demais para você ficar aqui fora, Marujo. Ah, tá bom. Acho que ficou bom. Quentinho e aconchegante. Certo, Roku? Cadê o Roku? Se ele não está aqui dentro, então está lá fora. Eu vou atrás dele. Roku! 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 O frio de no ar demais, próprio para me mexer. Aguenta aí, Marujo! Eu vou te salvar! Roku! Roku! Para de canhão! Iaú! Essa foi por pouco mesmo. Vamos para a tenda nos esquentar. Certo, quase. Se não fosse por essa tenda, íamos virar picolé, Bebby. Eu espero que a mamãe e o papai estejam bem. Como eles vão conseguir voltar com essa tempestade? Não se preocupe. O Capitão Pular vai trazê-los para casa. Nada consegue impedir o Capitão Marujo. Mas um iceberg grande desses pode atrasá-lo um pouquinho. Aquele iceberg de novo não. Como vamos voltar para casa, Capitão? Não se preocupe. O Alphacê é feito para quebrar o giro. Pinguins, vai balançar um pouquinho. Eu disse que o Capitão traria seus pais para casa, Marujo. Mamãe! Papai! Octonautos, muito obrigada por tudo. Ah, espere. Cadê o Roku? Cadê o Quase? Só mais uma vez, Marujo. Fala de canhão! Eu não acredito que voltamos para essas águas geladas. É tudo em nome da ciência, quase. Isso mesmo. As criaturas da área do Ártico produzem sons fascinantes. E com o microfone submarino do Octomódulo, podemos gravá-los para a nossa coleção. O que está fazendo este barulho? É o meu estômago. Eu comi alguns bolinhos de alga do Vitor no almoço com um pouquinho de molho de pimenta demais. Esperem. Estou captando alguma outra coisa. Escutem. Para mim, parecem morsas. O computador vai identificar um animal que está fazendo som. Vamos ver se está certo, Capitão. É, morsas! Agora deixa eu ver se eu consigo adivinhar o próximo. Esse é o estranho som de uma estranha criatura que eu diria que só pode ser um... arenques! É sim, arenques. Eles soltam bolhas de gás pela parte de trás. Pela parte de trás? Uh, de onde está vindo isto? Ah, eu acho que parece algum tipo de canção de baleia. E é... Baleias da Groenlândia. Elas só vivem aqui no Ártico. Então seus sons não são captados em nenhum outro lugar. Olhem! Oi, pessoal! Olá, somos os Octonautas. É um prazer conhecer vocês. Nossa, que cabeça enorme! Mesmo para uma baleia. A cabeça de cada baleia da Groenlândia é do tamanho de um ônibus. Eu não quero me gabar, não. Mas as baleias da Groenlândia têm as maiores e mais fortes cabeças do Ártico, cara. Fortes quanto? O suficiente para quebrar praticamente qualquer coisa. E para fazer uns sons bem fortes. Pronto aí, pessoal! Estão conseguindo uma gravação perfeita deles. Baleias da Groenlândia cantam o tempo todo. Enquanto estão viajando, jogando, até comendo. É assim que elas conversam entre si. É sempre legal fazer novos amigos por aqui no Ártico. Mas agora a gente precisa ir. É hora de comer! Vamos lá, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Até mais! O que é isso? Mais baleias? Parece bem familiar. Narvaez, capitão! Parece um pedido de socorro. E é! Então não temos tempo a perder. Quase! Pepe, para a base de lançamento. Está vindo de dentro daquele túnel. Pelas barbas do pirata, capitão! Olhe! É, vi uma avalanche aqui! Eles devem estar em algum lugar atrás desse gelo todo. Ah, olha eles ali! Narvaez! Vocês estão bem? Nos ajuda! Estamos presos aqui. Não conseguimos sair. Ah, eu conheço essa voz. Boris? Sim, é você mesmo, Polar. É, sou eu, amigo. O que houve? Eu e meus dois amigos estávamos nadando mais no fundo. Estava tudo bem. Até que um monte de gelo se moveu e nos prendeu aqui. É espesso demais para um narval atravessar. Estamos ficando quase sem ar. Temos que tirar vocês daí agora mesmo. Octonautas, para o centro de comando. Octonautas, três narvais estão presos sob o gelo e estão ficando sem ar. Águas-vivas são titantes, narvais são baleias e baleias respiram ar. Eles só conseguem ficar embaixo d'água por um tempo, mas precisam subir para respirar de novo. Temos que libertá-los do gelo, mas antes temos que levar ar para eles. Vou passar um tubo de ar até lá embaixo agora mesmo, Capitão. Octonautas, então vamos lá. Ah, ah, ah! Achei uma pequena abertura para o tubo de ar. Ah, vamos nós. Vamos enviar um tubo de ar, Boris. Não vai demorar. Tá, por favor, seja rápido, amigo. Estamos nos sentindo muito fracos. Ah, prendeu em alguma coisa. Isso, deu certo. Aí está. Obrigado, bem melhor assim. Agora que eles têm ar para respirar, é hora de quebrar o gelo. Dashi, vamos tentar com o quebra-gelo do Alpha-C. Quebra-gelo ativado. Nenhuma rachadura. Vamos tentar com a furadeira. Benita, vamos precisar do Alpha-D. Deixa comigo, Capitão. Ela vai estar aí mais rápido do que consegue dizer croc-croc cenouras crocantes. Narvais, se afastem o máximo que puderem. A furadeira ficou presa. O gelo é espesso demais. É melhor tirar. Assim que tudo parar de girar. Vem, furadeira. Oh, não. O tubo de ar. Não adianta. Voltamos ao ponto inicial e logo vamos precisar de ar de novo. Não vamos desistir de vocês, Boris. Octonautas, nós tentamos os alfas, mas precisamos de uma coisa ainda mais forte para quebrar o gelo. E precisamos agora. Não podemos derretê-lo com o Octo-Massarico? Boa ideia, mas demoraria muito. E se tentarmos um cortador sônico? O gelo é grosso demais para isso. Octoleia! Eu tenho um canhão pirata embaixo da cama, mas não tenho balas de canhão. Octoleia! É isso, as baleias da Groenlander. Cabeças duras o suficiente para atravessar quase tudo. Octoleia! Boa ideia, Victor. Agora tudo o que temos que fazer é encontrar nossas novas amigas de novo. Vamos chamá-las de volta até aqui tocando as músicas delas. Tente mais alto, Dashi. A gente não tem muito tempo. Tuba, tuba! Oi, pessoal. Precisamos da ajuda de vocês. Três narvais estão presos no gelo e não conseguimos quebrar para soltá-los. Nós, baleias da Groenlander, somos as melhores quebradoras de gelo dos sete mares. Não é não, pessoal? É isso mesmo. E aí, está pronto para a ação, companheiro? Capitão, a ajuda está a caminho. Obrigado, Dashi. Quanto tempo falta? Olhe! Boris, narvais, todo mundo, para trás! Vou pegar a mão pra ação. Flip, nao! Foi uma carona e tanto. Capitão Polar, meu velho e querido amigo. Obrigado a você e aos Octonautas por nos salvar e vocês também, poderosas amigas baleias da Groenlândia. Ah, amigos, Boris, não foi nada. A gente fica feliz de ajudar uma amiga baleia em perigo. É, obrigado, baleias. É fantástico o que conseguimos fazer quando usamos a cabeça juntos. Principalmente quando alguns têm uma cabeça desse tamanho, não é não, pessoal? Boa viagem, amigos. Boa viagem. Temos algumas fotos fantásticas da vida marinha na Antártica, graças às novas câmeras dos alfas. Excelente, Dash. E vai saber o que mais vamos encontrar hoje. Monstros do oceano, fujam para se salvar. Como assim, monstros? Pelo menos três. O que eu vi era uma cabeça gigante cheia de dentes. Eu vi um que parecia uma serpente gigante. O que eu vi? Eu nem consegui ver inteiro de tão grande que ele era. E exatamente onde vocês encontraram essas terríveis criaturas? Aqui por perto. Temos que fugir. Não queremos encontrar aqueles monstros outra vez. Três monstros? Pepe? Quase? Vamos investigar isso. Muito bem, pessoal. Fiquem de olhos abertos. E chequem se as câmeras dos alfas estão ligadas. Eu vi o que parece um monstro com uma grande cabeça. Exatamente como o primeiro golfinho descreveu. Acabei de ver a serpente monstruosa que o outro golfinho viu. Que sorte a minha. Nada de nadadeira ou barbatana ou nada monstruoso. Mas agora eu estou vendo. É o Grandalhão Marujos. Está vindo direto pra cá. Quase. Belas, barbas do pirata. Vamos ver o que as fotos das câmeras dos alfas nos mostram. Foi esse mesmo monstro que eu vi. É, exatamente o que eu vi. E aquele enorme sei lá o que é o terceiro monstro. Na verdade, eu não sei se são três monstros ali. Deixa eu tentar uma coisa. É um crocodilo. É um crocodilo de água salgada. É o maior crocodilo do mundo. É do tamanho de um ônibus. E ele está bem longe de casa. Crocodilos de água salgada costumam viver na Austrália. Fica a milhares de quilômetros daqui. Hum, não é raro crocodilos de água salgada viajarem para longe no mar em busca de comida. Mas nunca ouvi falar em um aqui na Antártica. Ah não, deve estar perdido. E congelando. Crocodilos de água salgada são répteis. Eles se mantêm saudáveis indo para lugares diferentes quando precisam se esquentar ou se esfriar. Se eles estiverem quentes demais, eles vão para um lugar mais frio. E se ficarem frios demais, vão para um lugar mais quente. Mas aqui na Antártica não tem nenhum lugar para eles se esquentar. E ele não vai sobreviver a este frio extremo por muito tempo. Dash, ative o OctoAlerta. Octonautas para a base de lançamento. Octonautas, temos um crocodilo de água salgada perdido e em perigo por causa da água gelada. Nossa missão é achá-lo e levá-lo para casa. Quase. Pepe, para os alfas. Se lembrem, Octonautas. Estamos procurando uma criatura enorme. Se ele se sentir ameaçado ou assustado, pode nos atacar. Isso, assim como ele quase acabou com o meu alfa. Aquela cauda podia ter me amassado como papel alumínio. É mais provável ele mordei você com os enormes dentes dele. Fiquem de olho, meus queridos. O crocodilo pode estar à espreita em qualquer lugar, embaixo de nós, atrás de nós. Ou acima de nós. Uou! O que aconteceu? Ele pode estar ferido. Vamos olhar um pouco mais de perto. Ele não está se movendo. Acho que não está respirando. Eu tenho que saber o que há de errado com ele. Vamos te dar cobertura. Chellington, aguarde para ajudar. O coração dele está batendo, mas está fraco e lento. Chellington, tem alguma ideia do que pode estar havendo? Sim, capitão. Quando crocodilos de água salgada ficam com muito frio, o corpo deles reduz a atividade e eles fazem algo semelhante a dormir. Eles não precisam comer ou respirar por muito tempo assim. Então, ele está bem. Quando ele acordar, ele volta para casa. O crocodilo de água salgada pode não saber o caminho de casa. E pode ser que ele não consiga nem acordar por causa do frio extremo. Temos que levá-lo de volta para o octomódulo e aquecê-lo. Mas ele é grande demais para passar pela octo-escotilha. Calma, Pepe. Não pretendo levá-lo para dentro do octomódulo. Octonautas, preparem-se para aquecer um crocodilo de água salgada. O crocodilo está preso ao octomódulo, capitão. Ele está tão confortável quanto um inseto. Um inseto realmente grande. E isso vai nos mostrar como ele está. Bom, Pepe, fique com ele. Os demais para o octomódulo. Dash, aumente a temperatura do octomódulo o máximo que você conseguir. E ajuste o nosso curso para a Casa do Crocodilo, na Austrália. Capitão, está funcionando. A temperatura corporal dele está aumentando. Não só a dele. Está parecendo uma floresta tropical aqui. Ele voltou a respirar. Quer dizer que o crocodilo está esquentando. Mas ele precisa subir para a superfície. Porque agora ele vai precisar respirar. E ele respira ar e não água. O que quer dizer que precisamos levá-lo para a superfície rápido. Dash, eu quero que você ative o timão. O calor está queimando os meus bigodes. Como vai nosso paciente, Pepe? Ele parece bem. Deixe-me ver mais de perto. Pessoal, ele tentou me morder. Não se preocupe, Pepe. Crocodilos de água salgada abrem e fecham a boca quando estão com calor. Isso os ajuda a se refrescar. Ufa! Não, ele pode começar a bater a cauda também. E você me avisa só agora. O monstro pode destruir o Octomódulo, Capitão? Se ele está se debatendo, é porque está quente demais. Então resfriá-lo deixará mais calmo. Dash, reduza a temperatura do Octomódulo para mais frio que puder. Deixa comigo, Capitão. O plano de resfriamento está funcionando. Ele está voltando a dormir. Octonautas, agora é a hora de aproveitar um bom friozinho aí dentro. Pense quente. No calor do sol em uma ilha pirata tropical. Só temos que manter o Octomódulo frio por mais um tempo. Quando chegarmos em águas mais quentes, retornaremos à temperatura normal e o crocodilo acordará naturalmente. É um jeitinho gelado de viajar, quase. Austrália, Capitão. O lar do crocodilo está alguns quilômetros à frente. Capitão, o crocodilo de água salgada está se movendo um pouco. Acho que está acordando. Dash, pode voltar à temperatura do Octomódulo ao normal. Vamos deixar o Octomódulo aqui e usar os alfas para rebocar o crocodilo até o local. Muito bem, Octonautas. Vamos levar o grandão para casa. Ei, o que é isso? O que acham que estão fazendo? Oh, calminha aí. Somos amigos. Estamos ajudando. Ajudando? Então por que eu estou amarrado? Parece que estão tentando me capturar. Ninguém captura um salgado. Octonautas, abandonar os alfas. Não podem me amarrar. E se chegarem mais perto de mim, eu vou mastigar vocês. Por favor, deixa eu te contar como veio parar aqui. Nós te encontramos na Antártica. Você estava perdido. E congelando. Então trouxemos você de volta para sua casa. Ah, sim. Eu me lembro de estar perdido. Tinham icebergs enormes por todo lado. Tão frio. Eu não conseguia ficar acordado. Eu acho que vocês me ajudaram mesmo. Nós ajudamos todas as criaturas do oceano. Nós somos Octonautas. Prazer em conhecê-los. Podem me chamar de Salgado. Então, Salgado. Você está com o focinho machucado. Eu posso fazer um curativo? Sim, vai em frente. Mas nada de morder, por favor. Sem morder. Prontinho. Obrigado pela ajuda, amigos. Todo mundo precisa de uma pata amiga de vez em quando. Até crocodilos e piratas. Oh, o sol está esquentando. Desculpe por isso. Eu não queria assustar ninguém. Sabe, de repente percebi que eu estou morrendo de fome. Eu acho melhor vocês irem embora, amigos. Olha, não precisa pedir duas vezes. Tchau, tchau. É um pouco mais pra cima. Aí podemos cavar pra encontrar o tesouro secreto do pirata Barba Branca. O que pode ser o tesouro do Barba Branca? Ninguém sabe, capitão. Mas o Barba Branca era um pirata muito temido. Eu ouvi dizer que ele atirava suas lendárias bolas de neve do Ártico até os trópicos. O cálico Jack me disse certa vez que uma bola de neve do Barba Branca caiu no convés do navio dele... E nunca mais derreteu. Bem impressionante. Aqui, capitão. Deve ser o local. O que foi aquilo? Matemos em alguma coisa. Um baú. Deve ser o tesouro do pirata. Agora só precisamos da chave deste baú. Deixe-me encontrar a chave certa. Tesouro do Barba Azul. Tesouro do Barba Vermelha. Ah, achei! Minhas patas estão tão geladas que mal estou sentindo. Minha chave! Belas barbas do pirata. Capitão, uma sardinha faminta acabam de comer a minha chave. A pobre sardinha pode ficar muito doente. Nós temos que achá-la. Vamos nos dividir para ter mais chance. Sim, capitão. Ah, perdi. Quase, você está bem? Eu estou ótimo, capitão. Só estou levando uma baleia para passear. Por que você atirou aquelas bolhas para cima de mim? Não tenho culpa se você resolveu bater na minha rede de bolhas. Baleias Jubarte como eu fazem redes de bolhas para conseguir pegar bastante comida de uma vez. Desculpe interromper, mas estamos atrás de um cardume de sardinhas. Talvez tenha visto para onde foi. Não, mas eu vou ficar de olho. Se eu vê-las, mando um sinal para vocês. É assim que baleias Jubarte se comunicam. Escutem só. Viram? Legal. Oh, tem crew ali. Que delícia. Bom, eu tenho que ir. O meu nome é Mitch. Aquela sardinha vai ter uma enorme dor de barriga se não acharmos logo. É, capitão. Octonautas, temos que encontrar a sardinha que engoliu a chave do Quase. Ah, não. A sardinha pode acabar passando mal. Eu encontrei um cardume de sardinha na área, capitão. Ótimo trabalho, Tasha. Mas, como vamos saber qual sardinha engoliu a chave? Perita? Este aparelho de raio-x deve resolver. Vitor, vamos mostrar para eles. Esconda este martelo atrás de você. Chuba, chuba! Muito bom. Mas precisamos de mais do que um raio-x para encontrar uma pequena sardinha com uma chave num oceano gigante. Deixa comigo, capitão. Pepe, nos encontre no Alfa-E. Quando encontrarmos a sardinha certa, você vai ter que realizar uma chavectomia de emergência. Eu já estou indo, capitão. Quase. Pepe, ativem seus aparelhos de raio-x. Sim, sim, capitão. As sardinhas. Vamos lá. Agora vamos chegar mais perto para procurar a chave do Quase. Elas estão se dividindo. Vocês dois sigam aquele grupo. Eu vou seguir o outro. Sim, sim, capitão. Temos que ser rápidos. A sardinha precisa da nossa ajuda. Eu vou repetir. Pepe, Quase. Nenhuma das sardinhas por aqui está com a chave. Então ela deve estar no grupo de vocês. O Quase e eu ainda estamos atrás dela, capitão. Quase. Você... Quase? Quase chamando o capitão polar. Está me ouvindo? Pepe, você está aí? Eu tenho que colocar o meu Alfa de volta na água rápido. Espera aí. É aquela baleia jubarte. Ah, oi, Bid! Está me ouvindo? E se eu mandar um sinal daqueles? Oh, parece que alguém está precisando de ajuda. Ah, você precisa olhar melhor por onde anda. Sim, sim. Mas no momento eu preciso sair de cima deste iceberg. Tudo bem. Eu viro o iceberg para você. É grande demais para eu virar sozinho. Mas não é grande demais para mim e alguns amigos. Eu vou mandar um sinal. E aí, Bid? Chamou? Oi, pessoal. Preciso da ajuda de vocês para virar esse iceberg. Vamos lá. Eu me divirto virando icebergs. Se segura aí em cima. Pronto, meninos. Só mais um pouco. Dois. Só mais um pouco. Três. Obrigado pela ajuda. Agora eu tenho que alcançar as sardinhas. Mas nós vamos com você para o caso de se meterem em encrenca outra vez. Esse carinho costuma bater em coisas por aí. Ah, não. Agora eu perdi o quase e as sardinhas. Eu estou atrás de vocês, marujos. E trouxe uns amigos. Que bom que você está de volta. Capitão, as sardinhas estão bem embaixo de nós. Todos vocês. Me sigam. Ali está a sardinha que engoliu a minha chave. Eu também estou vendo. Mas temos que fazer ela ficar parada para removermos a chave. Ei, Meat. Será que vocês e seus amigos conseguem fazer uma rede de bolhas enorme para impedir as sardinhas de fugirem? Claro. Vamos lá, pessoal. Rede de bolhas. Olha ali, o nosso peixe doente. Vamos tirá-la dela. Quase. Quando eu mandar, eu quero que pegue ela. Vem, capitão. Agora. Calma, não tenha medo. Estamos aqui para te ajudar com essa dor de barriga. Preciso mesmo. Fique parada. Eu vou realizar uma chavectomia. Primeiro, você engole algumas bolhas e depois você dá um belo de um arroto. Assim, ó. Opa, desculpa. Funcionou. Minha chave. Desculpe pela dor de barriga. Estou me sentindo bem melhor. Obrigada. Obrigado, baleia chubarte. Não há de que, amigos. Adoro fazer redes de bolha. Nós temos que ir agora, mas vocês vão precisar tomar conta dele, porque ele tem o hábito de... Bater nas coisas? É, eu sei. Bem, capitão, agora temos minha chave de novo. Finalmente, vamos ver o que há dentro do baú do tesouro do Barba Branca. Estas são as lindárias bolas de neve do Barba Branca. Vejam. Tem um bilhete do Barba Branca aqui. Está escrito... A quem encontrar este tesouro, vale a pena usá-lo. Octonautas, então vamos lá. Vamos! Os icebergs da Antártica são gigantes. E parece bem frio lá fora, Marujos. Isso mesmo, quase. A Antártica é um lugar mais frio do planeta. As temperaturas congelantes tornam muito difícil explorar. Então, é frio demais para um pirata, com certeza. Capitão, a temperatura da água está caindo rapidamente. O Octomódulo vai congelar se continuarmos em frente. Tachi, preparar para a ancoragem. É hora de testar a última invenção da perita. Octonautas, o que acharam do Alpha S? Eu criei o Alpha S para suportar até as temperaturas mais baixas. Então, a Antártica é o lugar perfeito para um test drive. Ele tem uma broca de gelo aquecida, uma câmera à prova de gelo, um sistema anticongelante, uma máquina de chocolate quente... Mas isso não é a melhor parte. O Alpha S são dois alfas em um. Um pode explorar em cima do gelo e o outro pode explorar embaixo. Uau! Que incrível! Octonautas, nossa missão é explorar a Antártica de cima a baixo. Quasi, Pepe, Shellington, vocês ficam comigo no Octotrenor. Dachi, Perita, Victor, prontos para a separação? Deixa comigo, Capitão! A operação de cima a baixo vai começar agora. Ativando a broca de gelo. É hora de todos nós irmos para cima. Enquanto nós vamos para baixo. Perita, aqui em cima está tudo bem. Está tudo bem aí embaixo? Até agora tudo certo. Tirem várias fotos de qualquer criatura que encontrar embaixo do gelo. Este é o plano, Shellington. Quando vocês terminarem de explorar, podemos nos reconectar usando o espião do gelo. Fica ali, do lado esquerdo. Ele consegue detectar qualquer coisa que esteja se movendo sob o gelo e vai ajudar vocês a nos encontrarem. Obrigado, Perita. Olá, desligando. Capitão, vamos ver se encontramos alguma criatura aqui em cima também. Embora não existam muitas que vivam em um lugar tão frio. Pessoal, fiquem de olhos bem abertos. Porque a partir de agora, vamos ver o que este Octotrenor é capaz de fazer. Quer dizer... Se segurem, pessoal. Gelo, Gelo, Gelo e mais gelo. Bem, Capitão, eu acho que não tem nada para vermos aqui em cima. É melhor voltarmos para o Octomódulo para nos esquentar. Quase. Acabamos de chegar. Ahá, ali. O que é aquilo? Parece um tipo de buraco. Octonautas, vamos lá investigar. Você vem, Quase. Só um minuto, Capitão. Só tenho que colocar a minha cauda aqui e fechar este zíper aqui e aqui. Pronto. Quase, você acha necessário... Sim, eu não quero ter queimadura pelo frio na minha cauda. Por favor, me dá uma ajudinha, Capitão. Pronto. Obrigado. Capitão, quase. Venham dar uma olhada. Parece que foi escavado no gelo com alguma coisa bem dura e bem afiada. Eu vou contar para vocês o que fez este buraco, Marujos. Não foi ninguém menos que o Mastigador com Presas de Gelo. O quê? O Mastigador com Presas de Gelo. A lenda dos piratas fala sobre um raro monstro marinho que tem presas afiadas feitas de gelo. Este monstro aterrorizante surge embaixo de seus pés e mastiga todo o gelo que está embaixo de você. É por isso que os piratas mantêm distância da Antártica. Se o frio não te pegar, o Mastigador com Presas de Gelo te pega. Quase. Nós ainda não sabemos o que fez este buraco, então vamos ter que... Capitão, olha. Tem uma tempestade chegando e rápido. Pessoal, todos para dentro. Nossa, chegamos mais longe dentro do gelo do que qualquer outro explorador. Capitão! Outros submarinos já teriam congelado aqui. O Alfa S é fantástico, perito. Obrigada, Dash. O sistema anticongelante impede que ele fique gelado demais. Eu tive essa ideia observando alguns peixes que vivem por aqui. Eles têm anticongelante no sangue, então eles nunca congelam. Tomara que a gente encontre alguns desses peixes para testar a câmera à prova de gelo. Se tivesse alguma coisa legal aqui para... Fotografar. Vamos, Vitor. É melhor deixarmos a câmera à prova de gelo pronta. Linda! Obrigado, que bom que vocês notaram. Temos que mostrar essas criaturas para o Sherrington e para os outros. Ah, mas a minha câmera já está começando a congelar. Não se preocupa, a câmera à prova de gelo está quase pronta. Sai da frente, que atrás vem gente. Ah, desculpa. Não vimos você aí, Sr. Estrela do Mar. Estrela do Mar? Eu não sou qualquer Estrela do Mar. Eu sou uma Super Estrela do Mar. O meu nome é Sol. Vocês não me viram chegar por causa da minha camuflagem. Eu fico parecido com o chão. E ninguém me vê, a não ser que eu queira. O que é essa coisa? Está no meu caminho. Isso é uma câmera, para que nossos amigos vejam como é aqui embaixo. Você tem amigos? Lá em cima? Eu sempre quis ver como é lá, em cima do gelo. Não me distraiam. Eu tenho que seguir em frente. Tenho que alertar as pequenas. Alertar? Sobre o quê? Sem tempo. Saiam da frente. Eu tenho que ir. Rápido. Tomem cuidado. Eu estou em velocidade máxima. Capitão Polar, você está aí? Nós estamos aqui, sim. Mas não dá para ver quase nada nessa tempestade. Bom, dê uma olhada nisso. Olhem quantas estrelas do mar coloridas. Vejam isso. Que tipo de plantas são essas? São conhecidas como tulipas do mar, Pepe. Mas elas não são plantas. São animais. Cuidado. Desculpa, capitão. Acho que teremos que colocar a câmera em outro lugar. Bora no caminho dos golfinhos. São golfinhos cruzados. Eles só vivem aqui, na Antártica. Ah, tem mais ação lá embaixo do que aqui em cima nessa tempestade horrível. Quando passar, já vai ter escurecido lá fora. Na verdade, quase. Na Antártica, nunca escurece durante o verão. Não dá para dizer, mas agora nós estamos no meio da noite. O quê? No meio da noite? Tá me zoando, é? Não podemos descansar agora. Se nós pararmos, vamos ser totalmente enterrados pela neve. Descansar? Mas eu nem estou cansado. Um pirata sempre sabe quando é noite e eu tenho certeza de que no momento não... Operação equipe de baixo. Ainda estão acordados? Com certeza, capitão. Nós mudamos para outro lugar e está quase tudo pronto. Só falta um parafuso e eu termino esse projeto aqui. Eu tenho que descongelar minha câmera. Virou uma pedra de gelo. Sai da frente, que atrás vem gente. Ah, oi, Sol. Como vocês chegaram aqui tão rápido? Na verdade, já estamos aqui há algum tempo. É pertinho de onde nós nos conhecemos. Deixa para lá. Cuidado, eu estou cada vez mais veloz. Eu tenho que chegar lá embaixo para salvar as menores. Salvá-las do quê? Daquilo. O que é aquilo? Ah, eu não tenho tempo para bater papo. Eu tenho que ir. Capitão, você precisa ver isto. Nós já estamos vendo, perita. Águas vivas auditantes é um briníquio. Eles são bem raros e muito perigosos para as criaturas marinhas da área. Chellington, ative o OctoAlerta. Octonautas aos seus postos. Chellington, explique para a gente. Um briníquio é uma estalactite de gelo gigante que se forma da parte de cima, muito pontuda e muito congelante, que quando atinge o solo do oceano, forma um rio de gelo que congela todas as criaturas que não conseguem sair do seu caminho. E quanto tempo temos? Este briníquio está se movendo rápido. Não temos muito tempo. Temos que sair daqui. É melhor ajudarem aquelas criaturas. Pode deixar, capitão. Capitão, temos um problema. Nossa escotilha congelou. Não se preocupem. Vamos aí ajudar. Venham, rápido. Dash, perita. A tempestade deve estar interferindo no sinal de rádio. Como vamos encontrá-las? O espião do gelo vai nos mostrar qualquer coisa embaixo do gelo. É nossa melhor alternativa para achar a perita e a Dash. Ai, a escotilha está congelada. Dash, vamos ver se conseguimos... Vamos acrescê-la? Vou mandar mais anticongelante para a escotilha. Ah, manda um pouquinho mais, Dash. Está ficando muito frio em outras partes do submarino. Ai, só mais um pouquinho. O resto do alvo está ficando gelado demais. Vamos perder a energia. Estou quase conseguindo. Rápido. Queda de energia em cinco. Quatro. Três. Dois. Consegui! A temperatura do alvo está voltando ao normal. Tchuba, tchuba. Vamos. Não temos tempo a perder. A tempestade está piorando. Olha, tem algo se movendo embaixo do gelo. Pode ser a perita e a Dash. Para que lado, Shelyton? Vire à esquerda, capitão. Agora para a direita. Esquerda. Agora à direita. Águas-vivas saltitantes estão indo para todo lado. Para onde agora, Shelyton? Está parado. Vamos lá, pessoal. Não há tempo a perder. Esta corda vai nos ajudar a achar o caminho de volta. Segurem-se bem. Olha, tem alguma coisa ali na frente. É outro buraco daqueles. E ele está começando a congelar. Pelas barbas do pirata, viram aquilo? Você não acha que é... O mastigador de presas de gelo. Ele está tentando mastigar o gelo. Exatamente isso que ele está fazendo. Mas não é o mastigador das presas de gelo quase. É uma foca de Waddle. Uma foca de Waddle? Está parecendo que ela está presa. Focas de Waddle respiram ar, capitão. Ela vai sufocar se não quebrarmos esse gelo. Vamos lá, se afastem. Obrigada. Eu estava quase ficando sem ar ali embaixo. Que sorte que encontramos você. Mas como se sente? Desculpe, sem tempo para conversar. É claro. As focas de Waddle fazem pequenos buracos para respirar no gelo com seus dentes da frente. Ah, não. Tem algo errado. Com licença. O meu nome é Pepe. Eu sou médico. E eu ajudo qualquer criatura que esteja ferida ou doente. Eu tenho que... Continuar. Eu não posso deixar ele congelar. Está com dor de dente. É por isso que não consegue quebrar o gelo. Não se preocupe. Vilma. Não se preocupe, Vilma. Eu vou cuidar deste dente rapidinho. Capitão, eu preciso levar a Vilma para dentro agora mesmo. Sim, mas e o buraco para respirar dela? Ele vai congelar de novo. Bem pensado, quase. Aqui está. Sol, temos que tirar todos do caminho daquele brinícle. Sério, não me diga. Por que você acha que eu estou com tanta pressa? Você vai ficar bem? Eu sou uma super estrela, lembra? Eu vou estar logo atrás de vocês. Mais rápido. Não podemos deixá-los congelar. Aguenta firme, Vitor. Ai, não. Outro brinícle. E outro ali. E outro ali. Como vamos salvar todo mundo, Dash? Eu não sei. Mas espero que os outros cheguem logo. Certo. Vai sentir uma pequena pressão, Vilma. Prontinho. Novinho em folha. Já está melhor. Obrigada, Pepe. Daqui quanto tempo eu posso voltar a mastigar gelo? Agora eu só vou fazer uma limpeza no seu dente e já pode mastigar. Que sabor de pastas de dentes você prefere, atum ou lula? Acho que eu vou experimentar... lula. Algum sinal da Dash, da Perita? Podem estar em qualquer lugar, embaixo do gelo. Embaixo do gelo? Cuspa. Quem está embaixo do gelo? Nossas amigas. É, e eu estou achando que você pode nos ajudar a encontrá-las, Vilma. Quase. Responda, quase. Como estão as coisas por aí? Nenhum sinal dela, capitão. Pode demorar um pouco. Está ficando cada vez mais frio aqui. Ei, olhe ali, logo à frente. Pelas barbas do pirata, como enxergou tão longe? As focas de Waddle têm uma visão excelente. Vamos! Capitão, acho que encontramos as duas. Sigam a gente. Bom trabalho, Quaski. Rápido, Victor. Leva eles para a estação de aquecimento. Rápido, Victor. Dashi, responda, Dashi. Capitão, onde você está? Bem em cima de vocês. Mas acho que vai demorar um tempo para perfurar todo esse gelo. Não se preocupe, capitão. Eu e a Vilma estamos subindo para respirar agora. Só mais um pouquinho. Olhem para baixo. Se segurem. Vai balançar um pouquinho. Capitão, cuidado. Capitão, cuidado. Vejo elas. Capitão, aqui. Quase. Cuide dessa briníglis. Pessoal, vamos ajudar essas criaturas. Prontinho. Eu não estou enxergando. Nós fomos atacados. Nós fomos atacados. Oh! Capitão, ainda temos algumas criaturas embaixo daquele último briníc. Oh! 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 Eu sou uma super estrela, lembra? Oh! Pelas barbas do pirata! Perita, você tem que sair daqui. Eu não posso deixar ele pra trás. Deixa eu... Deixa eu quebre esse gelo antes... Não tem tempo. Tenho que levar as menores para um lugar seguro. Tá. Su! Seu braço! Aquela coisa velha, eu tenho coisas mais importantes pra me preocupar. A minha nossa! Rápido e quebrar! Força e bater! Me parece que você está precisando de uma mãozinha. Ou quem sabe de uma broca de gelo. Muito legal! Perfeito! Isso sim é que é quebrar gelo, Capitão? É, essa foi por bem pouco. Estão todos bem? Nunca estive melhor, Capitão. Nada como uma pequena quebração de brinícles para aquecer, não é? Como está seu dente, Vilma? Mordendo com força total. Vocês todos parecem estar bem melhor. Ah, obrigado. Que bom que você notou. Ai, Sol. E o seu braço? Ah, não precisa ficar preocupada. Os meus braços estão super bem. Eu sou uma super estrela com um super poder. Super poder? É verdade. Só demora um pouquinho. Mas as estrelas do mar têm o poder de crescer novos braços. Bom trabalho, pessoal. Eu diria que a Operação Embaixo foi um grande sucesso. Ah, chega de Operação Embaixo. O que é a tal Operação Embaixo que tanto falam? Capitão, enquanto o braço do sol ainda está crescendo... Ele poderia ver com os próprios olhos. Por que não? Quer dizer... Lá em cima? Agora? Octonautas, vamos lá, então. Minha nossa! Liga, Estrela X. Estamos nos aproximando da Octo Oficina, Capitão. Logo à frente, Marujos. Kashi, ative a sequência de ancoragem. Deixa comigo, Capitão. Ainda estou tentando ativar a sequência de ancoragem, Capitão. Ah, não! O Octo Oficina tem agido de forma estranha, não é, Capitão? Ele precisa de uma esféria, só isso. Se segurem, derramou-me as nadaderas. Vamos bater! Dashie, ative o timão agora. Devagar. Com calma para a esquerda. Devagar para a direita. E para baixo. Sequência de ancoragem concluída. Bom trabalho, Capitão! Tchupa, tchupa! Uau! Este lugar é enorme! E parece que tem todas as ferramentas que pode precisar na vida, perito. Pode apostar. Eu estou ansiosa para colocar as minhas patas na Soldadora Maravilha. Prepare-se para o trabalho, perita. Capitão, o Octomódulo vai estar consertado antes que consiga dizer croc croc cenoura crocante. Muito bom. Enquanto o Octomódulo é consertado... Agora sim já podemos relaxar, marujos! Octonautas, vocês estão prontos para as nossas férias? Lupa, tapa-olho extra e o guia do pirata para a ilha do esconderijo. Só mais um livro. Protetor solar, ok. Câmera, ok. Brancho de surf, ok. Eu já estou pronto, Capitão. Estou feliz que virá comigo nesta viagem até o Ártico. Eu estou empolgado para conhecer a sua irmã e também os seus sobrinhos. E vamos ajudar os meus sobrinhos a aprenderem as habilidades de um urso polar na primeira grande excursão deles pelo Ártico. Nós vamos andar por terrenos nevados, nadar em águas congelantes, saltar por blocos de gelo, até chegarmos ao mar de gelo. Uh, é isso que vamos fazer? E é lá onde os ursos polares caçam sua comida depois de um longo inverno. Ah, eu me lembro da minha primeira viagem para o mar de gelo. Este urso fofinho é você? É, sou eu. E esta é minha irmã gêmea, a Bianca. Esta foto foi tirada no dia em que completamos nossa primeira excursão e ganhamos nosso primeiro distintivo de escoteiro polar. E agora vamos entregar os primeiros distintivos de escoteiro polar aos meus sobrinhos. Vamos lá. A Perita, o Vitor e o Professor Sabedor ficarão a bordo do Octomódulo. O resto da tripulação vai ficar bem separada, mas podemos pedir ajuda se houver uma emergência. Perita? É só apertar este botão para se comunicar com os outros, não importa onde estejam. Vejo vocês em algumas semanas. Tchau, pessoal. Divirtam-se, marujos. Tchau. Até mais. Tchau. Bom, acho que agora é minha hora de ir. Até mais, Capitão. Ah, escutem. Eu vou estar de férias, mas estarei sempre de sobreaviso. Se precisarem de mim, é só ligar e eu volto antes que consigam dizer croque crocante, cenoura que cro... Bom, vocês entenderam. Não se preocupa, Capitão. Vamos ficar bem. Muito bem, então. Eu vejo vocês no Octomódulo em algumas semanas. Cuide bem da nossa casa, Perita. Deixa comigo, Capitão. Tchau, 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 tchau. Ah, eu adoro caminhar nas tempestades de neve da primavera. É mais fácil manter o ritmo da caminhada sem passar tanto calor, não é, Pepe? Pepe? Estão bem atrás de você, Capitão. Ah, deixa eu ajudar você. Agora falta pouco. Aqui estamos. Mas onde é a casa da sua irmã? Eu não vejo nada além de neve. Olá! Bianca! Oh, que bom te ver. Oh, e meus sobrinhos? Estão aqui. É a primeira vez que saem de casa, então estão um pouco tímidos. Uou! É muito claro aqui fora. É grande. Será que é muito maior? É melhor a gente descobrir logo. Peguei vocês. Orson, Ursa, conheçam o tio de vocês. Vamos te chamar de tio polar ou Capitão tio polar? Prefiro só tio polar. A mamãe disse que você é forte. Será que é muito forte? Bem forte. Carrega os dois nas costas. A mamãe disse que você é corajoso. Muito corajoso? Corajoso o suficiente para ser um octonauta. Eu quero apresentar para vocês o meu companheiro octonauta, o Pepe. Olá! Nós somos corajosos também. E fortes. Olha isso. E lembra de nós brincando juntos quando éramos filhotes. É mesmo? Ah, é. É assim que filhotes de urso polar desenvolvem sua força. A gente lutava o dia inteiro, não é? E eu te jogava longe. Como uma pena. É por isso que o apelido dele era Pata de Pena. Você chama o Capitão Polar de Pata de Pena? Ah, me dê licença, mas eu vou ver como estão as coisas no octomódulo. Capitão Polar chamando Perita. E aí, Capitão? Ué, você não deveria estar de férias? Ah, estou. Estou me divertindo muito. Como vão as coisas aí? Não poderiam estar melhores. Eu estou soldando novos braços no octomódulo. E a pintura está ficando ótima. Então, parece que está tudo sob controle, Perita. E está mesmo, Capitão. Oh, ah, eu te falei que a máquina de chocolate quente do centro de comando não está funcionando? Consertar a máquina de chocolate quente. Pode deixar. Vem, vamos, Tio Polar. Vamos logo. Tudo bem, crianças. Vamos começar uma excursão que todos os ursos polares costumam fazer desde os tempos mais remotos. E somos os únicos ursos que fazem essa excursão no mundo. E então, vocês estão prontos? Prontos! E para ganhar o primeiro distintivo discoteiro polar de vocês? Sim! Muito bem, crianças. Vamos começar escalando lá. Uau! Vamos devagar. E puxem com as patas dianteiras. E empurrem com as patas traseiras. Puxar. Empurrar. Puxar. Empurrar. Puxar e empurrar. Conseguimos! E agora é só escorregar de barriga assim! Muito bem, crianças. Agora é a hora de usar minha habilidade de escoteiro favorita. Natação! Venham comigo, crianças. Usem as suas patas como remos na água. Enfila, pessoal. E fiquem perto. Nada melhor do que nadar na água gelada. O resto da tripulação não sabe o que está perdendo. Ah! Estou muito cansado Eu também Vamos procurar um bloco de gelo Para descansarmos Olha ali Tem uma colônia de morsas Naquele bloco de gelo E as morsas são muito territoriais Eles não gostam de dividir seu bloco de gelo Com ninguém Vamos achar outro bloco de gelo Venham Eu não tenho medo de morsas Você tem? Não, vamos Ei, este bloco de gelo é só para morsas Quem disse? Quem disse? Nós Os filhotes Vai ser difícil pegar os filhotes por fora do bloco de gelo Mas se conseguirmos ir por dentro Esperem, eu já volto, capitão Bebe Com licença, morsas De onde veio aquele pinguim? Pinguins não vivem no Ártico O que é um pinguim? Se vocês abrirem espaço, eu e os filhotes vamos embora Não tão rápido, pinguim Ah, deixa eles ir Você não é o chefe aqui Eu sou Ei, por que eu nunca posso ser o chefe? Porque você não é Vamos estar fora daqui Quando eu contar três, a gente mergulha e nada para longe Um, dois, três Será que você não é grande? Você viu? Você deixou eles fugirem Não, você deixou eles fugirem Jamais! Sim, foi você Foi você Foi você Conseguimos Obrigada, Pepe Que bom estarem seguros E nada de nadar para longe sozinhos outra vez Querem vir um pouco nas minhas costas? Sim, por favor E se eu levar um deles e você o morre? Tem um bloco de gelo vazio ali Para descansarmos Ai, finalmente Finalmente Não sei não, Polar O gelo parece fino demais Ah, hora de aprender outra habilidade de escoteiro polar Crianças, deitem de barriga para baixo Para evitarmos que assim o gelo quebre Assim mesmo Infelizmente não deu pra gente descansar muito Tomara que a gente encontre um bom bloco de gelo, Polar Não quero admitir, mas estou bem cansada Venham, crianças Vou carregar os dois por um tempo para dar descanso para a mamãe Pepe, você consegue nadar mais rápido embaixo d'água Será que pode procurar um bloco de gelo? Agora mesmo, capitão Está vendo algum bloco de gelo, tio Polar? Ainda não O mar de gelo parece estar mais longe do que o normal este ano Capitão, encontrei um grande bloco de gelo lá na frente Que ótimo Pepe, bom trabalho Me mostre o caminho Olha ali Nós chegamos Finalmente Perfeito Nadamos por um bom tempo Como é bom descansar Não fiquem muito à vontade O bloco de gelo está derretendo Já estamos duas patas mais fundo do que ontem Mas Ursos Polares só aguentam nadar por um tempinho, não é? Eu nadei até aqui, vindo de reto do Canadá Foi bastante difícil achar um bloco de gelo sólido este ano Difícil? É Eu diria impossível Eu só vi água da Noruega até aqui E não tem gelo nenhum perto da Groenlândia Quer dizer que viemos de todos os lados do Ártico Noruega, Groenlândia, Canadá e Alasca E ninguém encontrou um bloco sólido de gelo Talvez, se a gente nadar um pouco mais para o norte Eu vim do norte Da Rússia E não há gelo por quilômetros e quilômetros E este é o único lugar para eu descansar as minhas patinhas Ah, peguei vocês Fiquei perto, vocês dois Prestem atenção, todos precisam ficar juntos Formem uma corrente, pata com pata O vento está ficando mais forte E as ondas estão aumentando Estamos com sérios problemas agora Com sérios? Não há ponto de não podermos resolver Ouçam todos, se juntem agora Mãe, será que podemos voltar para casa agora? Não, querido, é muito longe Não, o gelo está quebrando Tio Polar O que vamos fazer? Agora só há uma coisa a fazer Octonautas, para o Oceano Ártico Octonautas Ficamos presos num bloco de gelo durante uma tempestade E o gelo está rachando Capitão, vamos chegar o mais rápido possível Pelo jeito que for Perita, o Octomódulo está pronto para partir? Bom, eu não tive tempo de terminar de consertar o leme Mas eu acho que vai funcionar bem o suficiente para chegarmos ao Ártico Dash Ativar lançamento Vamos, seja um bom Octomódulo Ativar lançamento de novo Vamos Vamos lá Lançamento ativado Muito bom É Precisamos chegar até o Capitão mais rápido do que isso Consegue aumentar a nossa velocidade? Eu posso tentar Deixa eu ver Se eu soltar isso aqui E prender aqui Beleza, quase Aperta o botão vermelho e segura o seu tapa-olhos Capitão, lá vamos nós! Se segurem, pessoal Te peguei Que sorte que você tem patas fortes, Capitão Ah, nossa Já estamos quatro patas mais fundos na água E afundando Acho que está precisando de uma ajudinha, Capitão Obrigado por virem, Octonautas Pelas barbas do pirata Nenhum urso vai ficar para trás Octonautas, vamos lá então Aperta o botão Bianca, crianças Muito bem Agora é só pegarmos o Capitão e... Capitão? Por minhas nadadeiras Cadê o Capitão e a família dele? Quase chamando o Capitão Polar Cadê você, Capitão? Capitão, por favor, responda Olhe, é o... Polar em carne e osso Agora, que tal uma carona para o Octomódulo? Vamos conhecer o Octomódulo? É! Polar chamando o Octomódulo Estamos voltando Como vão as coisas por aí? Capitão, eu localizei um mar de gelo Mas está longe demais para os ursos chegarem a nado em segurança Então vamos ter que levá-los até lá com o Octomódulo Pode deixar, Capitão, todos os ursos polares a bordo Na base de lançamento, tomando chocolate quente Muito bom Que delícia! Eu até vou preparar um pra você, Capitão A sequência de lançamento se ativou sozinha, Capitão Ai, não! Eu acho que temos um curto-circuito entre a máquina de chocolate e o sistema de navegação Pelas barbas do pirata Se o Octomódulo bater no fundo, vamos todos virar picadinho Capitão, o que faremos? Capitão? Não se preocupem, eu cuido disso Essa frase é minha Perita, abra... Octos cotilhos Segure firme aí Dashie, ative o... O Timão Devagar 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 Tudo o que desce Tem que... Ou subir Assim é melhor Atenção, pessoal Tem uma coisa aqui Que vocês não podem perder A Aurora Boreal Que lindo Sabe, hoje vocês provaram que tem coragem Somos bem corajosos Muito corajosos Hum... Bom, o suficiente Pra que cada um ganhe seu distintivo de escoteiro polar Mesmo sem termos caçado no mar de gelo? Sim Mesmo sem vocês terem caçado no mar de gelo Mãe! Pepe! Olhem! Muito bem, querido Parabéns, aventureiros Sabe, que bom que você apareceu em nosso bloco de gelo Não teríamos conseguido sem você Não, eu não consegui sozinho E com a ajuda do Octomódulo Eu vou ficar feliz em levar todos para o mar de gelo Obrigada, capitão O mar de gelo é nosso verdadeiro lar Ah, é? Ah, com certeza E você, capitão? Onde é o seu verdadeiro lar? Quando estou com vocês a bordo do Octomódulo Todo mundo aquático é o meu lar Capitão, já chegou o Natal? Bom, Pepe Vamos ver a contagem regressiva natalina Não, ainda não Temos que esperar a grande estrela do mar acender Ah, eu estou pronto para o Natal chegar já Eu mal posso esperar pelo Natal também Obrigado por nos convidar para comemorar com o senhor, professor Sabedor De nada, Pepe Estou ansioso para mostrar o lugar onde eu cresci Dash? Fotos da família do Sabedor saindo Olhem eu ali com meu sobrinho esguicho Mal posso esperar para vê-lo Ele parece com o senhor, professor Aqui é o lugar onde o esguicho mora e onde eu cresci O Monte Marinho Parece ser uma montanha enorme Mas é, um Monte Marinho é uma montanha embaixo da água Exatamente, Shellington Muitas criaturas moram aqui, incluindo a Coral Dourado Ela tem 500 anos de idade Ela tem 500 anos de idade Ela viu muitos natais Ela é tão linda Eu nunca vi um coral desta cor A Coral Dourado só cresce nesse monte no Natal Nos reunimos em torno dela E cantamos uma música com os vermes árvores de Natal Vermes árvores de Natal? Agora acho que o senhor está inventando Não, eles são reais Eles moram em buracos nas pedras É quando aparecem Eles parecem muito com pequenas árvores de Natal Isso, e tornam os natais do Monte Marinho muito especiais E se quisermos chegar a tempo para o Natal É melhor partirmos logo Dash, ativar o lançamento Lançamento ativado, capitão Eu tenho que terminar esta surpresa antes do Natal Me passe o outro martelo, Vitor Obrigada Escutem isso, meus queridos Deve ser a Perita Ela martelou e furou a semana toda Sim, ela está trabalhando em um presente de Natal super secreto O que será que ela está fazendo? Eu queria saber, Marujo Mas ela não vai deixar ninguém ir lá embaixo Então vamos ter que esperar até o Natal para descobrir Enquanto isso, me ajuda a embrulhar alguns presentes, Pepe? Mas é claro Eu adoro embrulhar presentes Poctonautas Então vamos nos preparar para o Natal Pronto Pronto Opa, deixa comigo Peguei Ops, desculpa por isso, quase Mas o que nos sete mares é isso? Eu fiz um alfa novinho Era para ser uma surpresa para o capitão Eu o chamo de Alfa X E o que o Alfa X faz tem Além de lançar gosma escorregadia? Ele é rápido? Não é muito rápido Mas é bem resistente O casco exterior é inquebrável O Alfa X é o alfa mais forte que já construí É o melhor presente de Natal que eu já vi, Perita E não se preocupe Eu não vou contar para o capitão Piratas são bons em guardar segredo Estamos nos aproximando do Multimarim Logo ali na frente O que foi isso? Capitão, o barulho veio do Monte Marinho Parece que houve algum tipo de desabamento Dashi, ative o octoscópio Já estou fazendo isso, capitão Oh, meu lar Todas aquelas rochas devem ter caído do alto do Monte Marinho até lá embaixo Quer dizer que os amigos e familiares do professor podem estar presos sob as rochas? Oh, nossa O que é isso? Não se preocupe, professor Vamos encontrar seu sobrinho Ative o octo alerta Octonautas, para o centro de comando Octonautas, houve um deslizamento de pedras no Monte Marinho Todas as criaturas que vivem lá estão presas sob aquela enorme montanha de pedras Nossa missão é tirá-los de lá e levá-los para um lugar seguro Capitão, não costumo sair nas missões Mas hoje, minha família e meus amigos precisam de mim Concordo Essa missão precisará de todos nós trabalhando juntos Perita, prepare os alfas A, B, C, D e E Deixa comigo, capitão O Monte Marinho, ali à frente Minha nossa Deslizamento foi maior do que eu pensava, capitão Professor, juro por minha honra de octonauta Não vamos deixar pedra sob pedra Até acharmos o esguicho e seus amigos Octonautas, vamos lá então Este é meu sobrinho esguido O esguicho, viu ele em algum lugar? Desculpa, não posso ajudar Talvez o esguicho esteja em algum lugar Vamos dar uma olhada Capitão, tem furos nessa pedra? E dentro dela pode estar Os vermes da árvore de Natal Já é Natal? Não, ainda não é Natal Tudo bem, pessoal Para dentro da pedra Agora já é? Não, ainda não E agora? Olá, chamando Quasve Algum sinal do esguicho por aí? Ainda não, capitão Eu tenho que desligar Tenho que pegar um caranguejo E um ouriço Peguei vocês, barujos Obrigado Cuidado com a garra Não se preocupe Eu conheço alguém que pode dar um jeito nessa garra E prontinho O Bebby vai ajudá-los Minha garra dói E quando ele sofre, eu sofro Essa garra precisa de uma bandagem agora mesmo Novinha em folha Uou, já estou me sentindo melhor Quando ele está melhor, eu estou melhor Será que pode nos juntar de novo? Oh, prontinho Obrigado E feliz Natal Ei, pessoal Olhem aqui Capitão É a Coral Dourado Olá, velha amiga Oh, minha nossa Você está bem? Sabedor Bem? Parece que vou passar o Natal de cabeça para baixo este ano Olá, eu sou o Capitão Polar dos Octonautas Vamos te colocar do jeito certo, rapidinho Nashi, vamos precisar do Alpha C Estou indo, Capitão Ao meu sinal Um, dois, três Devagar Essa foi por pouco Agora só mais um empurrãozinho E ela vai virar para o lado certo Assim está bem melhor Obrigada por me resgatarem inteira Não apenas eu Mas esses filhotes de caramujo do mar Eles dependem de mim para a proteção Obrigada Feliz Natal Um Feliz Natal para vocês também Será que alguém viu o esguicho por aí? Ah, querido Infelizmente, não Não se preocupe, professor Não vamos desistir até achá-lo Sim Mas como? Olhem Tinta Onde há tinta Há um polvo Sim, Capitão Nós, os polvos, atiramos tinta quando estamos com medo O esguicho deve estar preso ali Esguicho Esguicho Capitão Eu me ofereço para entrar nadando e procurar É perigoso demais, quase As pedras podem se mover e cair em cima de você Então eu vou com o Alfa B Não, o Alfa B não é tão forte Nenhum dos nossos Alfa Z Eles seriam amassados pelas pedras caindo Capitão Eu acho que é uma boa hora para te dar o seu presente de Natal Um presente de Natal? Agora? Agora? O Alfa X O Alfa mais forte da história Feliz Natal, Capitão Obrigado, Perita É o presente perfeito no momento perfeito Não se preocupe, professor Se o esguicho estiver aqui, nós vamos achá-lo Capitão, nem sinal dele ainda É um beco sem saída Eu vou virar o Alfa X Eu vou procurar o esguicho na caverna Ele deve estar por aqui em algum lugar Capitão Mais tinta Então siga O quê? Capitão Acho que achei o esguicho Desculpa Desculpa pela tinta Eu estou um pouco assustado E quando eu fico com medo, esguicho tinta Tudo bem, Marujo Vamos tirar você daqui Pelas marfas do pirata As pedras estão caindo em cima da gente Se segurar o esguicho Eu não estou enxergando nada Desculpa Eu e meus tentáculos Quase, para baixo do Alfa Ufa Capitão, o túnel está desmoronando Quase, esguicho Entrem Agora vamos embora daqui Oxonautas Encontramos o esguicho E estamos saindo agora Lá vem eles Por minhas nadadeiras Tio sabedor Oh, esguicho Você de volta são e salvo É o melhor presente de Natal Que eu já ganhei Nós conseguimos tirar todos Da pilha de pedras O pessoal está todo aqui, capitão O esguicho era a última criatura desaparecida É, Natal É, Natal É, Natal Desculpe, mas ainda não Professor, todas essas criaturas Precisam de um novo lar Sim, está certo, capitão E o melhor lugar é no alto do Monte Marinho Mas como todos vão chegar lá em cima Algumas delas não conseguem nadar Hum, acho que podemos levá-los com os Alfas Passaremos por águas perigosas no caminho, capitão Os Alfas não vão aguentar Capitão O Alfa-X tem pneus com octosucção Ele deve conseguir subir o Monte Marinho E ficar na superfície com a água em qualquer velocidade Octonautas, acho que é melhor usar os Alfas-X para levar todos para o topo do Monte Marinho Todo mundo pronto, pessoal? Prontos E aí atrás? Prontos Esguicho Pronto Bom, então vamos lá Temos que chegar ao topo deste Monte Marinho a tempo para o Natal Já é? Não, ainda não Passamos pela pilha de pedras, capitão A correnteza está ficando mais forte É hora de escalar Quase Ative os pneus com octosucção Sim, capitão Pneus com octosucção ativados Meus parabéns, perita Os pneus com octosucção estão funcionando muito bem Obrigada, capitão Aguentem aí Vamos testar esta sucção para valer agora Estamos quase no topo Mas a última parte da escalada vai ser bem difícil Todos vocês, segurem firme Estamos prontos, capitão E lá vamos nós Para o topo Moctonautas Caramujo do mar Eu te ajudo Peguei você, Marujo Obrigada Maravilha O quase pegou o caramujo do mar Oh não A correnteza pegou o quase Capitão Isto atira cabos de resgate Entendido Pegamos o quase E o caramujo Se segura, Maruja Já é quase Natal Obrigada Quase lá É, mas não vamos chegar a tempo para o Natal Capitão Acho que vai gostar de testar aquele botão verde Ele ativa a gosma escorregadia Pensando bem, nós podemos escorregar na gosma Parece um trenô na neve Que tal uma música de Natal? Deixa comigo, capitão Se segure, pessoal Conseguimos Rápido, vamos preparar todas as coisas para o nosso Natal Que tal? Perfeito Agora está parecendo o mesmo Natal Vem, professor E todos são os salvos E estamos todos juntos Já chegou o Natal? Bom, deixe-me ver É, agora Finalmente, oficialmente É Natal Tchupa Tchupa Natal é tempo de união Com família e amigos Nós damos as mãos Batas Sem toco Nadadeiras Estamos todos juntos Natal é magia Comemorar com alegria É com você, Caramujo! Tchup 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 Voz Dium E Ritual Tchup 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 Chegou o Natal, vem comemorar Bata o pé, bata, bata Pule como vejo mal, pula, pula Nade pra direita, bata, bata Nade pra esquerda e lá vamos de novo Bata, pula, nada de novo Bata, pula, nada de novo Braços pro alto, os oito que tem Já é Natal, vem comemorar Só tem uma coisa que falta fazer Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal! 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 A CIDADE NO BRASIL